Bom gente, eu já começo falando sobre a prisão de um dos suspeitos de participar de um assalto seguido de perseguição policial que terminou na morte de um menino de apenas 5 anos. A criança e a mãe foram atropelados. Fernanda Trigueiro, a pergunta que não quer calar. Já se sabe quem atropelou a mãe e o filho? Foi a polícia ou os ladrões? Bom dia pra você. Oi, Cássaros. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, todo mundo quer saber isso mesmo, viu, Cássaros. Cássaros, Corregedoria da Polícia Militar, Polícia Civil e a Ouvidoria das Polícias do Estado acompanham as investigações porque a Secretaria de Segurança Pública ainda não confirma quem teria atropelado o Leandro dos Santos, de 5 anos, e a mãe dele, Tayane dos Santos Silva, de 25. O Leandro, com o impacto do acidente, acabou morrendo na hora. A Tayane continua internada em estado gravíssimo, viu, Cássaros. A polícia, como eu falei, não confirma que foi a viatura, mas também houve testemunhas que estavam ali, que chegaram logo que o acidente aconteceu. Testemunhas, inclusive, dizem que não viram um segundo carro, que seria aí o carro do suspeito. Ontem, a polícia prendeu um suspeito de ter cometido o assalto na padaria, Jean Adriano Pereira, de 24 anos. Os policiais chegaram até ele, Cássaros, porque encontraram o carro, a picape branca usada na fuga logo depois que eles roubaram esta padaria. Quando os policiais pararam o veículo, o dono disse que ele teria emprestado no fim de semana o carro para um amigo. Dentro do carro estavam o dono, um outro homem e uma mulher. Os três foram levados para a delegacia e lá ele levou a polícia até a casa desse suspeito, do Jean Adriano. Ele foi preso na casa dele, na região de Sapopemba, e lá os policiais encontraram produtos que foram roubados no assalto da padaria e também a roupa usada por ele. Como imagens de câmeras de segurança foram divulgadas, essas imagens também ajudaram a polícia na investigação para provar que realmente o Jean Adriano estava ali dentro da padaria no momento do assalto, viu, Cássaros? E Fernanda, esse homem detido chegou a confessar o crime, ele disse se foi realmente ele e os criminosos que atropelaram a mãe e filha ou realmente foi uma viatura da polícia militar? Não, ele não falou nada sobre isso. Ele confessou que teria participado do assalto à padaria. É claro, agora as investigações continuam. A polícia acabou liberando as três pessoas que foram detidas e levadas na delegacia, né? O dono do carro, um outro homem e uma mulher. Também nessa confusão a polícia acabou levando uma outra pessoa que estava na casa do Jean Adriano. Essa pessoa também foi liberada. Como pelas imagens das câmeras é possível ver outros suspeitos envolvidos nesse crime, as investigações continuam, viu, Cássaros? Inclusive, novas imagens foram divulgadas e essas imagens vão ser muito importantes para as investigações. É o que você vai ver agora na reportagem. As imagens obtidas pelo SBT revelam o momento da ação de quatro criminosos no último sábado. Eles invadem uma padaria na zona leste da capital e anunciam o assalto. Repare que um deles está com um fuzil de brinquedo nas mãos. Dois assaltantes levam todo o dinheiro do caixa, além de cigarros e monitores, enquanto outros pegam pertences dos clientes. Dois minutos se passam e esse bandido que está carregando o televisor do estabelecimento manda as vítimas irem para a parte de dentro da padaria. Eles então saem do local. Esta outra imagem mostra o momento da fuga dos criminosos. Um deles chega a apontar o simulacro de fuzil para o alto. Rapidamente, um deles entra no carro branco e os outros três sobem na caçamba do veículo. Eles então saem em alta velocidade. Em menos de um minuto, duas viaturas da polícia militar aparecem. Uma delas sai em busca dos assaltantes. Poucos instantes depois, Leandro, de 5 anos, e a mãe, Tayana Silva, de 25, foram atropelados. Ela está internada em estado gravíssimo. Já a criança morreu na hora. Nem em cinco minutos, né, que é rapidinho descida. Não chegou na metade do caminho, aconteceu o acidente. Aí eu vi, eu falei, ele já está morto. No meu sentido, porque ele estava com a mãozinha assim, todo encolhidinho e saindo sangue da cabeça. Ela ainda estava agonizando. Leandro foi enterrado na tarde desta segunda-feira. A polícia militar disse que a viatura que se envolveu no acidente estava perseguindo os assaltantes quando bateu em um poste. Em depoimento, o PM que estava dirigindo afirma que perdeu o controle do veículo ao passar por uma valeta. O inquérito foi aberto para apurar quem atropelou a criança, se foram os ladrões ou a polícia. A gente acredita na possibilidade de que os roubadores se atropelaram a Tayana e o Leandro. E que talvez a viatura, para desviar das vítimas que estavam no leito carroçável, na rua, tenham se deslocado para a direita e atingido o poste. As testemunhas contam outra versão. Não vi outro carro assim passando, nem ouvi barulho de um carro correndo muito rápido assim. Só foi esse mesmo, que quando freou em seguida bateu. A gente não viu carro nenhum, só o da polícia, mas estava com a sirene desligada. Passou a mais de 100 por hora. Os dois policiais militares que estavam na viatura foram medicados, estão fora de perigo e foram afastados pelo setor de psicologia da PM. O laudo da perícia deve ficar pronto em 30 dias. Eu quero a justiça e quero a verdade, porque foi um pedacinho da minha vida que foi embora. É, algum dos lados está mentindo nessa história, né? Agora vamos aguardar o lado da perícia para ver o que de fato aconteceu e quem atropelou esse menino de apenas 5 anos.